Olá pessoal, tudo bem? Aqui ó, a Pelota, a Liga Nacional de Futsal. Nós estamos aqui na Arena Jaraguá e chegou a vez de fazer um bate-papo com o ídolo, dessa vez com os ídolos do Jaraguá Futsal. Do meu lado direito, o Richard, o autor do gol contra a equipe do Cascavel na prorrogação, que garantiu a vaga do Jaraguá Futsal para essa fase de quartas de final. E do meu lado direito aqui, está o nosso amigo Fernando, o xerifão da zaga do Jaraguá Futsal, o fixo da zaga do Futsal do Jaraguá. Jogar a bola para lá. Aqui atrás, o último troféu, a última conquista do Jaraguá Futsal na Liga Nacional, lá em 2010, contra a equipe. Foram dois jogos marcantes contra a equipe do Copa Grill. Eu vou começar com o Richard. Dá uma segurada no microfone aí, Richard. Pode aproximar um pouco mais aí da boca para responder para todo mundo te ouvir. O sonho de ser jogador de futsal, quando é que começou? Ah, acho que começou desde moleque, né? Assim que comecei a entender um pouco mais ali de bola, já bateu aquela vontade de começar a correr atrás desse sonho, né? E isso lá no Nordeste Brasileiro? É, isso. Comecei com 5 anos de idade no Esporte Público de Recife, onde eu joguei até 2010. Aliás, aproveitando até antes de falar com o Fernando, o Nordeste Brasileiro sempre um celeiro importante de jogadores, né? É, pois é. A base lá é muito forte. A gente pega de sub-15, sub-17, sub-20, não tão forte, porque acaba o pessoal se destacando nessa situação do Brasil do sub-15, 17 e acaba saindo antes de chegar no sub-20. Por acaso, aconteceu comigo e entre os outros também, que são lá de cima e estão nos times da Liga Nacional. Quem sabe, já pensando na questão do sonho aí, e o nordestino por si só é um empreendedor, será que um dia nós vamos ter um time nordestino na Liga Nacional de Futsal? O desejo, eu acho, é muito grande de todo mundo, né? Mas, como é longe nessa sequência de jogos, então, acho que a logística também pesa um pouco, né? O ano passado tivemos o Schausen, né? Mas o investimento tem que ser muito bom, porque a logística é complicada pra gente jogar lá em cima. Tá certo. Vou passar um pouquinho, não a bola, mas o microfone. Fernando, e como é que começou? O Fernando é aqui da região, é Santa Catarina, é aqui da cidade de Joinville, nasceu ali, né? Na Síria criada em Joinville, mas a minha base toda é praticamente em Jaraguá. Na realidade, eu aprendi a gostar e a praticar através do meu irmão, né? O meu irmão sempre jogou em Joinville, nas equipes de Joinville, e eu sempre seguia pra assistir. Como é que é o nome do Mano? André. O André. E o André também jogava com você como fixo ou não? Na hora, mas foi muito melhor que eu. O meu irmão tinha mais qualidade, aí chegou um momento da carreira dele que ele optou pelo campo, mas devido às dificuldades de se tornar um jogador profissional de campo, ele acabou desistindo, mas foi através dele que eu comecei a jogar futsal e a gostar e me apaixonar cada vez mais. Fernando, falando, antes de começar aí o bate-papo com o ídolo, nós estávamos conversando aqui nos bastidores da Arena, e eu perguntei pra você quantas ligas nacionais já disputavam? A gente estava fazendo as contas ali, faltou o dedo na mão. É, na realidade, isso aí é até um pouco ruim, porque a gente acaba não escolhendo a idade, né? Mas foram 11 ligas, eu saí pra jogar em 3 países diferentes, mas com o Rádio 2019, hoje 11 ligas nacionais. Pelo corre da bola pesada, quais foram os países além do Brasil? Rússia, Espanha e Kuwait. E pela Liga Nacional, pelo Futsal Brasil, quais foram os clubes? Vamos forçar a memória agora. Só pela Liga Nacional, né? Só pela Liga Nacional. Liga Nacional, Malvi, Joinville, Tio Sam, depois retornei pra Joinville de novo, aí Corinthians e Jaraguá. Você já esteve no Jaraguá, aí está no Jaraguá, já esteve no Joinville. E, querendo ou não, é rivalidade, estilo Pátono e Marreco, é uma rivalidade grande. É como se no futebol de campo você jogasse no Vasco e no Flamengo, no Corinthians e no Palmeiras. Como é que é trabalhar com isso? É, eu já vivi os dois lados da moeda, né? Na época que a gente, no meu primeiro ano com a Malvi, o Joinville estava começando ainda, então tinha mais, a rivalidade ficava mais por parte da torcida, né? Pela proximidade das necessidades, né? Mas o investimento da Malvi era muito maior, então a gente sempre chegava nas competições e o Joinville estava no começo de um projeto ainda, né? Hoje os papéis se inverteram, o Joinville hoje tem mais estrutura, tem mais... investimento que Jaraguá do Sul, né? Mas as torcidas acabaram transformando, colocando esse jogo num potencial que hoje, pra mim, é o maior clássico do futsal brasileiro. Jogar tanto lá quanto aqui é uma pressão muito grande por parte da torcida, é um campeonato à parte. Mas pra quem lá de pequeno, como a gente começou aqui, sonhava em ser um jogador de futsal, é a melhor coisa do mundo, você jogar um clássico e é um jogo diferente realmente e eu, graças a Deus, ainda estou tendo essa oportunidade de estar vivenciando esses momentos. Legal. Voltando aqui pro Richard, ó, eu estou fazendo o papel aqui de fixo, vocês estão de aula, tá? Quais foram os clubes já que o Richard já jogou? Liga Nacional. Liga Nacional, só o Marreco e agora Jaraguá. Marreco e Jaraguá, grande diferença. Já pôde constatar. É, no Paraná lá a gente vê, tem mais o ginásio voltado, assim, coisa de torcida, né? Mas a camisa do Jaraguá pega bem mais que a do Marreco. Falando justamente dessa questão da arena, da arena Jaraguá. Como é que é treinar aqui, como é que é jogar aqui num dos considerados melhores e maiores palcos da modalidade, do futsal no mundo? É, como todo mundo conhece, né? Que é o tempo do futsal, então, tá atuando aqui é muito bom, né? Então, quando a gente entra ali no jogo, a gente tenta doar tudo de si, porque pra mim é um prazer enorme estar vestindo essa camisa. Voltando aqui pro Fernando. Fernando, Jaraguá, futsal, essa temporada foi uma temporada, assim, que teve, como diz o narrador, todas as emoções. Começou lá com a pré-temporada, aquele título do troféu Três Coroas contra equipes de conceito, como o Pato, como o próprio Carlos Barbosa. Depois, aquele começo de Liga Nacional extremamente complicado, mesmo com uma equipe escolhida a dedo pelo então técnico Fernando Ferretti. E quando todo mundo já meio que apostava, e alguns até torciam pro Jaraguá fora dos playoffs. O Jaraguá veio com o Lucas Pioro, com o crescimento. Como é que você avalia essa temporada até agora? A gente até brinca no vestiário ali que os dez meses desse ano parecem dois anos vividos já, né? A gente já viveu de tudo esse ano. Acho que o começo da temporada foi bastante promissor, né? A gente conquistou aquilo que a gente mesmo almejava, aquilo que, pela montagem do elenco, a gente acreditava muito e acredita muito no potencial do elenco, né? A gente sofreu algumas baixas, mas a gente conseguiu manter e até melhorar o nosso rendimento. Mas o começo foi bastante promissor até o torneio de Blumenau, depois que a gente acabou perdendo o título numa decisão que teve de... Teve regulamento, teve tudo lá. Mexeram no regulamento no meio da competição. Isso, mas a gente também fez uma boa competição. Tinha equipes também como o Pato, Joinville e Blumenau. E jogando na Blumenau também foi bastante difícil. Mas a gente... Futebol é assim, a gente passa por momentos e a gente passa por momentos muito complicados. A gente não tinha força para sair daquele momento. E mesmo com um técnico tão vitorioso, tão experiente, a gente não estava conseguindo, talvez, assimilar as ideias dele. E a gente sofreu bastante. Mas o Lucas chegou também colocando suas ideias, em ponto do seu ritmo de trabalho, que é bastante... Eu já tinha trabalhado com ele no Corinthians, é um trabalho bastante intenso. E a gente conseguiu dar a volta por cima. E a gente conseguiu resultados que, quando já mais ninguém imaginava, a gente conseguiu reverter. E conseguimos chegar em umas quartas de finais, e aí que, depois de tanto tempo, já não chega. E a gente está mais motivado que nunca. Fichar, o que mudou tanto, assim, do professor Fernando Terenet para o professor Lucas Tioro? O que rolou aí nessa mudança? Ah, eu acho que, pela situação que a gente tinha se colocado, né, com trabalho novo também, de cidade de treino, como o Fernando representou, e a gente estava numa situação que a gente tinha que fazer alguma coisa para tentar sair dela. Então, a gente confiou no trabalho do professor Lucas, né, e conseguiu me reverter toda a situação. Qual foi o jogo que marcou a virada? Que você diz, não, cara, esse jogo aqui é o jogo que, lá no final do ano, vai estar colado a foto do meu álbum. Foi o jogo que mudou a história. Ah, tá. Eu acho que essas quatro últimas rodadas são os quatro jogos que tem para se lembrar, né, mas eu acho que o jogo mais importante foi o do Blumenau, que a gente não podia perder de jeito nenhum. Saímos atrás do placar e conseguimos virar o jogo, sair com a vitória. Foi aí que deu a alavancada do nosso time. Maravilha. Fernando, justamente falando sobre essa questão de não podia perder, e lá em Blumenau, a surpresa veio fora da quadra. a presença da torcida do Jaraguá-Potsal praticamente em igual o tamanho com a torcida do Blumenau. A torcida faz a diferença? Ah, com toda certeza. A torcida do Jaraguá, que é uma torcida bastante apaixonada, que vive o Potsal, a cidade respira o Potsal, né. E a gente ali foi, eles chegaram já, já tinha começado o jogo, foi uma injeção de ânimo bastante grande, porque ali a gente via que além de nós, a nossa família, tinha realmente gente que confiava na gente. e aquilo ali com certeza foi uma injeção de ânimo, né. A gente, era um jogo bastante complicado, Blumenau, todo mundo sabe da dificuldade que enfrentava Blumenau lá, por mais que eles tenham feito uma liga bem abaixo do que se esperava, mas eles também jogavam uma vida naquele dia, e a gente, com toda a pressão em cima, com toda a confiança em cima, a gente conseguiu dar a volta por cima, conseguiu fazer um grande jogo. e ali foi um jogo realmente que foi a alavanca para que a gente conseguisse os resultados e consequentemente a classificação. Richard, e agora vem, o Jaraguá sai de um bicho brabo e pega outro. Escapou da Cascavel e agora tem o Tubarão. Ou seja, da terra para o mar, o que tem que cuidar com o Tubarão? Pois é, esses playoffs não tem nenhum jogo fácil, né. A gente sabe aí que os jogos são decididos em detalhes, a gente tem que ter cuidado com o jogo dele de goleiro, que é muito bem feito, né. Mas a gente tem que impor nosso jogo também, já que é o primeiro jogo em casa e saindo com a vitória aqui, o segundo jogo muda muita coisa. Como a gente sempre fala, a gente começa acabando jogar por um gol na segunda partida, ganhando o primeiro em casa. Justamente essa é a pergunta que eu quero insistir. Muitos colocam assim, não, a vantagem é, a melhor é jogar a segunda em casa. Mas o primeiro jogo, que importância tem o primeiro jogo? O primeiro jogo é muito importante você sair com a vitória, porque o segundo jogo você joga a pressão para o adversário, né. Então, tu entra com um pouco de mais tranquilidade, sabendo que na vez que acontecer alguma coisa, você ainda tem a prorrogação, dependendo de um gol para se classificar. então, eu acho que o primeiro jogo também é muito importante. Voltando aqui para o Fernando, Fernando, contra a equipe do Tubarão, até por esse histórico recente, o Jaraguá tem já feito algumas, alguns duelos, do ano passado para cá, importantes, seja pela final dos Jogos Abertos de Santa Catarina, no ano passado, teve também duelos envolvendo a divisão especial do Catarinense, é melhor ou é pior jogar com uma equipe que você está meio que acostumado a jogar sempre? Chega nesses momentos da temporada, nesse momento de competição que são os playoffs, já não faz mais diferença você enfrentar um adversário que você conhece mais, um adversário que você não joga tanto durante o ano, porque hoje em dia praticamente todos os jogos são, tem transmissão, então você acaba, você acaba conhecendo os adversários de uma maneira geral, conhecendo a maneira que cada jogador joga, cada jogador joga, então chega nesse momento é coisa muito mais psicológica, é coisa muito mais de personalidade, de realmente ver quem tem mais coração, que tem mais cabeça, porque são jogos diferentes, não é só o melhor time que vai jogar, nem sempre o que joga melhor ganha, então, então, nesse momento de temporada, para mim, do meu ponto de vista, não tem muita diferença. Nessa linha também, Richard, agora nós temos aí oito equipes, começaram dezesseis na Liga Nacional, já estamos com oito equipes, e antes da metade do mês de novembro, nós vamos ter quatro equipes. Quem favorita da Liga Nacional, na tua opinião? Eu acho que não, eu acho que quando chega nessa fase, os jogos são muito desequilibrados, quanto o fator casa, se pega as equipes do Paraná, são muito fortes dentro de casa, eu acho que não tem nenhum favorito, eu acho que são jogos bastante desequilibrados. Fernando, eu vou pedir para você agora, pegar esse troféu aqui de trás, vamos quebrar um pouquinho o protocolo, pega ele aí, para nós, vai sair um pouquinho de cena, é pesado, é pesado, esse troféu aqui é o troféu da Liga Nacional de Futsal 2010, traz aqui, traz aqui junto, e a pergunta que eu faço e eu vou segurar, não, eu quero que você fique segurando, é, fique segurando, sinta o peso de uma Liga Nacional de Futsal, Fernando, eu vou segurar para você aqui, está preparado para ser um dos que pode levantar a Liga Nacional de Futsal desse ano? Ah, a gente sempre se prepara para isso, eu, graças a Deus, na minha carreira, onde eu joguei, modéstia à parte, mas eu sempre conquistei algum título, aqui em Jaraguá, ano passado, por mais que eu tenha chegado no fim da temporada, a gente passou em branco, mas esse ano a gente já conquistou um título e o nosso grande objetivo é a Liga Nacional e a gente está bem preparado, é um sonho realizar isso, cheguei perto já com algumas equipes, mas a gente vai trabalhar bastante para que no final do ano a gente possa estar conseguindo a guia taça. Vou pedir para tu passar para o Richard aqui, passa o troféu da Liga Nacional 2010 para o Richard e eu vou segurar aqui para o Richard também o microfone. Richard, você é, sem que o Fernando nos escute, é um pouco mais novo que ele, mas é claro que isso aí é um sonho, para qualquer jogador de Futsal, poder, quem sabe, lá no final do ano, levantar o título da Liga Nacional de Futsal, principal competição do salunismo do mundo. Pois é, acho que não só para mim, acho que para todo o nosso grupo, 2017 foi minha primeira liga, acabamos ficando entre os quatro, mas esse ano, como a gente já está entre os oito, pretendo esse ano chegar na final, e se Deus quiser sair com o título, que acho que para mim seria um sonho. Tá certo, enquanto o Richard devolve lá o troféu, vou passar aqui para o Fernando de novo. Fernando, as considerações finais, agradecendo já a tua participação aqui na fanpage da Liga Nacional de Futsal, e enfim, um recado para a torcida, um recado para os demais colegas, os demais amigos aí do Jaraguá Futsal, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade aqui da realização de bate-papo, falando um pouco da minha história aí, falando um pouco da temporada do Jaraguá Futsal, é sempre bastante importante que a gente tenha esse meio de comunicação com a torcida, com aqueles que realmente nos seguem, até com torcedores de outros clubes e tal. E eu, a minha mensagem é que, principalmente para os torcedores jaraguenses, que compareçam na próxima segunda-feira, a gente tem um bela muito difícil, a gente está acreditando muito, apesar de a gente ter tido um tropeço durante a semana contra o São Chico, mas a nossa equipe está bastante focada, bastante entusiasmada para essa partida, para essa primeira partida das quartas de finais e a gente espera que o torcedor compareça e nos empurre como sempre nos empurra. Para ver, eu vou passar aqui para o Richard também, suas considerações finais e esse chamamento para o torcedor da Locomotiva Amarela, como nós carinhosamente chamamos a equipe aqui do Jaraguá Futsal, para segunda-feira, como diz o velho e bom narrador, todos os caminhos trazem para ele no Jaraguá. Queria agradecer o convite também de estar aqui, também a todos os torcedores e amigos que estão acompanhando a transmissão e falar para o torcedor de Jaraguá que segunda-feira a presença deles é muito importante, como geralmente a gente fala que é o sexto jogador, então eu acho que eles não vão decepcionar, acho que segunda-feira essa arena vai estar alocada e vamos fazer um bom jogo se Deus quiser ser capitão. Tá certo, rapidamente vamos terminando aqui, agradecendo o Paulinho, o Paulo Sauer que está aí nos assessorando, toda a equipe aqui do Jaraguá Futsal, agradecer principalmente a direção e o pessoal da comunicação da Liga Nacional do Futsal por mais essa oportunidade, eu, Emerson Gonçalves, que sou radialista aqui da cidade, um apaixonado pelo Jaraguá Futsal, pelo Futsal de uma maneira geral e para encerrar, eu quero fazer um convite para você de todo o Brasil, de 7 a 17 de novembro, ou seja, do dia 7 até o dia 17 do mês que vem, aqui em Jaraguá do Sul acontece a 31ª Shits and Fest, eu sei, é complicado falar, mas é a festa dos atiradores, uma grande festa que acontece aqui em Jaraguá do Sul, inclusive, está aqui, na camiseta, Shits and Fest. Shits and Fest